Música Água da Benta foi quem me lavou Água que corre lá no pé da serra Do poço tudo da Buritirana Bebi o doce encanto dessa terra E acho manso, doce, mamoneira Abraço forte, rio Canabrava Descer escorregando a ladeira Pelas histórias que meu pai contava Caminho da felicidade Estrada da saudade, saudade sem fim Eu não esqueço nem o dia Chega faz folia aqui dentro de mim Sou brasileiro do interior Sou feito meu avô e nem bicho do mato Um retratista que revela a alma Sou agito e calma com raleiro na Sou brasileiro do interior Sou feito meu avô e nem bicho do mato Um retratista que revela a alma Sou agito e calma com raleiro na Sempre carrego farinha no bolso Que é pra comer com pique na estrada E ainda levo vergonha na cara Pra não desapontar a filharada Nessas lembranças do meu eu em cores Os meus amores são coisas banais Do mangulão até o quebra-queixo Eu não me esqueço a benção dos meus pais Caminho da felicidade Estrada da saudade, saudade sem fim Eu não me esqueço nem o dia Chega faz folia aqui dentro de mim Sou brasileiro do interior Sou feito meu avô e nem bicho do mato Um retratista que revela a alma Sou agito e calma com raleiro na Sou brasileiro do interior Sou feito meu avô e nem bicho do mato Um retratista que revela a alma Sou agito e calma com raleiro na Desde menino que eu componho a minha sina Água doce, água de mina, rio acima, rio a chão Sou um vaqueiro, cidadão, carifaceiro Atravesso o ano inteiro, parceiro do coração Desde menino que eu componho a minha sina Água doce, água de mina, rio acima, rio a chão Sou um vaqueiro, cidadão, carifaceiro Atravesso o ano inteiro, parceiro do coração Sou brasileiro do interior Sou feito meu avô e nem bicho do mato Um retratista que revela a alma Sou agito e calma com raleiro na Sou eu, sou eu, sou eu